e salve salve galera beleza canal glauco gol aqui agora para a gente testar a formação com os três zagueiros vamos lá então vamos de França nosso parceiro aqui veio de França também colocar esse estágio aqui de dia ele é coberto né vamos lá vamos salvar aqui a formação então estamos lá com a galera o Griezmann está setado para baixo vai para o jogo então aqui só relembrando retenção de bola passe curto ampla flexível alcance de apoio na 4 defensivos pressão na frente ampla tradicional linha defensiva na 1 densidade na 10 e no avançado só lateral avançado lembrando que meias ou alas abertos voltam para cobrir a defesa quando necessário então nós não vamos ficar desguardados ali uma coisa tem que ficar esperto é o seguinte o Dembélé e o Lemar deu 65 do segundo tempo da olhadinha neles para o jogo porque eles vão cansar porque eles vão e volto aqui nunca esqueça galera de marcar os jogadores para subir para o ataque ó na hora do cabecear mas aí vai tomar bola nas costas não vai subir gente fica a galera lá cara cobrador de pênalti vou deixar o Griezmann aqui vamos colocar o Pogba para bater que ele bate o escanteio nervoso diz a lenda que o capitão do time ele rende mais então eu vou colocar no Griezmann que está pelão e vamos para o jogo vamos tentar aqui mostrar para vocês a funcionalidade dos dos alas lá e o bacana que o cara veio com três atacantes já começou com o leg lá vambora olha o Mbappé olha o Dembélé olha o Dembélé olha o Dembélé olha os caras estão abertos lá em cima meu terceiro zagueiro está aqui vai dar uma recuada para não abriu aqui um cheat aqui não está segurando nada tira 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 as águas bom vou ver as águas Aguadrão o Dembélé é aberto já partiu o Griezmann olha o cara aberto lá em baixo aqui vamos segurar o quadrado do nosso vídeo de marcação olha o Dembélé olha o Dembélé olha o Lembélé voltou aqui é difícil o cara fazer jogo e falar tá gente mas eu tento porque eu tenho a moral de ficar gravando voltando entendeu aí queria a falta boa vamos lá então eu tento fazer aqui o jogo já narrando e e jogando então presta atenção nos dois meias meia direita e meia esquerda os caras toda hora vai estar em cima aqui do jogador deles subiu roubei não roubei na torcida não guerreiro sai fora agora vambora axê quer sair jogando mas não dá a cura não deixa na trave vamo lá agora vai agora vai vambora vai de rua para a área de rua vambora cava vambora 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 ó presta atenção nos meus meias aqui ó os caras aqui onde estão ó ó ele quer jogar na ponta porque ele tá achando porque ele tá achando não vai ter ninguém aqui ó onde tá aqui o demelê já o cara é bom hein vamos ver se ele faz gol pedalar até o robinho pedala o cara vai gol vambora vamo vamo que o cara é bom assim sem derrubar sem pesar ele tá marcando em cima marcação pressão assim que eu gosto marcação pressão ó ó passou aqui embaixo ó que nem uma flecha boa então você tem esse esse esquema ó você tem essa ó os caras que estão aqui voltando se você perder a bola automaticamente eles já vão pra lá que nem uma bala ganhando a cabeça aqui vamo aqui embaixo ó né a flecha chega ou bem entra de rua entra de rua entra de rua entra de rua hoje eu não quero entrar não véi olha lá o triângulo ó olha o triângulo para todo mundo aqui ó não passa o triângulo Venha Gris, mano Venha Gris, mano Ai, errei o toque, cara Ó, aqui embaixo, já tô aqui Já roubei Ó os caras tudo aqui atrás, ó, cinco caras marcando, vocês viram? E os dois meio fechados Então funciona Funciona Ó, aberto lá em cima, ó Chega E passou, que nem uma bala Vamos, Leymar, bora, Leymar Vai, Leymar Olha lá, França Isso aí, tá vendo? Então vocês observam que Tanto o cara defende Quanto o cara ataca, você tem que ficar Esperto, só que eu te falei, lá atrás Lá vai acabar o gás desse cara Aí o cara passando Aqui, ó, é uma válvula de escape Então toda vez que você pegar a bola com o atacante Ali, e depois que eu fazer Eu vou fechar o jogo, pô, tô ganhando o jogo Do cara, eu vou pra cima do cara Ó, todo mundo marcando aqui, ó Tomei Eu vou colocar o MLG ali, entendeu? O lugar do terceiro atacante Vai virar MLG Não tá conexão, não Segura aí, conexão O cara me deu a bica lá no churro lá Ó, aqui eu tô saindo a bola toda vez aqui, ó Sai jogando lá O cara vai marcar aqui, ó Tá lá Tum Se é forte, senão o cara rouba aqui Opa Paciência Agora tem que tocar a bola Lembra que tem que tocar a bola, ó Aí também não, né, Guerreiro? Pega Pega Não pode errar o passe, né, Glauco? Mas paciência pra tocar a bola aqui na saída O seu time tem Tem como Tem como sair tocando, entendeu? Tem como sair tocando Ó, de novo Vai marcar, ó lá Fica meia boca ele fica, ó Tá vendo? Ó, ele foi lá em cima, né Vou fazer Vou inverter pro lado de cá Fechou lá Eu vou dar aqui, ó Tem que sair jogando, cara Vamos de rua Ó, eu chego Aí não, internet Tomei a bola Mete o jogo Acabou 5 minutinhos O cara veio pra cima, hein Só dei um chute e um gol Vamos lá O importante é a bola na rede Aperta Segurei o quadrado Tô marcando aqui, ó Cuidado de tirar o varane Só tá com 3 zagueiros Ih, vou começar a cruzar Pé 17 Começar os caras do pé 17 Aqui não, Grisman Só saiu Bora, Giroud Depois eu vou trocar ele também Um esqueminha aqui, ó Vou trazer o Giroud Na frente da área Porque ele é alto Boa Falta Ô, Gizão É pênalti Mbappé Rápido demais Agora falta aqui Tá osso, cara Não tô conseguindo acertar Gol de falta Não, mano O cara mexeu o goleiro Já era Ele pega Não tô acertando, cara Ó, vamos lá Escanteio A bola Você tem que mirar No bico Da pequena área Lá de trás, ó Enche a barrinha Até passar da bandeira Do cara ali, ó Foi Segura o quadrado E mira pro gol Só que a bola Não tá descendo, cara Eu tô acertando a cabeça A bola não desce Eu acho que vai ter que apertar Algum botão Pra essa bola cabecear Pra baixo Eu acho que é o triângulo Vambora Ó, voltou todo mundo aqui, ó Ó, os caras aqui, ó Ó Segura Segura Lá em cima, ó Vou passar a boca Com isso aqui, ó Tem espaço Pra jogar, cara E paciência, ó Paciência Ela tá marcando aqui em cima Não, Glauco aí não Glauco aí não Tá marcando muito em cima Ele tá dando pressão Monstra aqui Tira Agora jogando Agora se contratar Agora tem que ser rápido Isso aqui, ó Ih, moiou Vamos, Griezmann Ih, Griezmann Ó, esse cara tá apelão demais Você é louco Deu vaza Deu brecha Eu entro de solo Vamos lá Apertei quadrado Ó, quadrado 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 Roubou Roua, Loris Manual Abriu as águas Fui pro desespero ali Meteu pra cima agora, bicho Tá vindo todo mundo Vai fora Mas eu botei o escanteio aqui não Agora foi Não adianta bater não, nego Não pega mais nunca É pênalti, Griezmann Agora é pênalti Ô, Griezmann Falta de novo não Falta de novo não Não tô batendo, professor Eu tô lemar aqui, cara Não dá não Ixi, tem que ser o canhotinho, cara O Pogba tá em cima, cara Tá lá Acertei Boa, Lemar Uma menos agora Guerreiro Manhou, hein Segurei quadrado Vou voltar com o Lemar aqui Pode fazer gracinha Não adianta, guerreiro Não adianta O Pogunabo entrou Vai querer pedalar Fazer gol Ó, não tem pra onde correr Ó, a meia voltando O cara é bom Não tem pra onde correr Os meias fecham, ó Tá todo mundo lá atrás Ó, 67 Agora a hora do pause Agora a hora do pause Quadrado Quadrado Não tem não Sai fora Passou aqui embaixo Ó Vamos de rua Põe o peito na frente de rua Não vai lá Aqui, ó Olha o goleirão Boa O cara abriu lá em cima já Ó Doom Já era Roubei Quadrado Lá embaixo, ó Embaixo Bora, Lemar Cadê Rua Fora de rua Faz o pênalti Bate Que traque, mano Tá sentando pau Vamos, Jesus Vamos tirar os caras aí Vamos lá Ó Tá vendo o que eu falei pra vocês, ó Os caras tão mortos a pau Por quê? Correram pra caramba Aí você tem que ter algumas pecinhas Pra substituir, entendeu? Eu vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui Talvin E vou colocar O Mbappé Mas por que o Mbappé, Glauco? Porque ele é veloz, cara E aqui, o que eu vou fazer? Tô ganhando o jogo 3x0 Ó Tática Mais um MLG E quem vai de MLG? Mata o ID Fechamos a casinha 3x0 60, 70 do segundo tempo Tem que fazer mais gol Tem uma coisa, ó De novo, ó A bola Eu miro lá no bico Da pequena área Lá atrás Vou encher aqui a barra Depois passar a bandeira do Bandeira A força, ó Segurei quadrado Então O cara consegue cabecear, mano Tem que ver qual que é o botão Vou descobrir qual que é o botão Pra cabecear pra baixo Aí Bora Deixa ele vir pra si Vai, Talvin 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 jogando no Limpique de Marseille, cara Eu não vi esse monstrão nele, não Ixi, agora morreu aqui Quadrado Ó, quadrado Quadrado Tá aqui, quadrado Tá vendo? Ah, na verdade Não derrubo Quadrado, ó Segurei quadrado Vamos Agora é X X X Amaciota 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 Vamos embora Vamos subindo Aqui em cima, meu filho Lá em cima Ah, é por cima Bola Quadrado Quadrado, ó Segurei quadrado Quadrado Tô no quadrado aqui no cara Já roubei Bora Ah, um Griezmann Ah, Griezmann Não pega nunca mais Entra na área de Rô Cabeçudo Ah, de Rô Faz o Rô, meu filho Aquela colocada Do Kante Pô, Kante Faz o gol Me ajuda, Kante Quadrado Segurei quadrado Tô segurando quadrada Soltei o quadrado Cadê o bot lá O cara soltou pra mim Aqui agora Então, jogo bacana Deu pra rodar de boa Jogo bacana Deu pra rodar de boa O cara veio pra cima O primeiro jogo foi melhor Conseguimos segurar a marcação Nos contra-ataques Caixa Empatamos no chute Beleza, galera Então Pode abrir aí Meia direita e meia esquerda Lógico Conforme o adversário Você pum Beleza Canal Glauco Gol Um abraço Fui